O homem pode até saber Quantos milhares de quilômetros tem Pra chegar na lua A profundidade de um rio Ou até mesmo a profundeza do mar Mas jamais saberá A profundeza do amor Do grande Deus Jeová Que enviou seu único filho ao mundo Para nos salvar Todos nós andávamos desgarrados Como ovelha que não tem o seu pastor Cada um seguia o seu caminho Cheio de pedras e de espinho Sem esperança de ter fim Mas o grande amor de Deus me alcançou E através do seu filho me perdoou Hoje eu sou lavado e remido Pelo sangue de Jesus Cristo Meu Salvador Obrigado Jesus Por tudo que tem feito por mim Hoje Eu reconheço Que as suas Misericórdia São a causa De não sermos consumidos Por isso eu te amo Eu te adoro Na beleza Da sua santidade Quero ser sempre Seu Adorador Em espírito E em verdade Quero ser sempre Seu Adorador Em espírito E em verdade Quantas vezes Trabalhava o dia inteiro A noite eu ia casado Feito em sero Inutido todo o tempo Só gastei o meu dinheiro Quanto as noites Sofridas e perdidas Faltou pouco Pra perder a minha vida Mas o grande amor de Deus Deus me alcançou E através do seu filho Me perdoou Hoje eu sou Lapado e remido Pelo sangue de Jesus Cristo Meu Salvador Obrigado Por tudo o que tem feito por mim Hoje eu reconheço Porque as suas Porque as suas misericórdia são a causa De não sermos consumidos Por isso eu te amo Por isso eu te amo Eu te adoro Na beleza Da sua santidade Quero ser sempre E ser adorador Em espírito E em verdade Quero ser sempre E ser adorador Em espírito E em verdade Eu te amo